Por que os cachorros gostam de viajar tanto com a cabeça pra fora dos carros? Aliás, eles não gostam, eles amam passear assim. Tá, mas por quê? Quem mandou essa pergunta foi o Alexandre Pilares. Adriano, eu curto muito os seus vídeos. Tá ligado? Parabéns pelo trabalho. Por que os cachorros gostam de passear de carro com a cabeça pra fora da porta? Bom, nós podemos dizer que principalmente por conta de dois motivos. Primeiro, um estímulo sensorial que eles têm. Nós sabemos que os cachorros têm um olfato e a audição muito apurado, muito bem desenvolvido. Então, quando eles colocam sua cabeça pra fora da janela, eles recebem uma enxurrada de estímulos sensoriais. Isso porque o vento carrega uma vasta variedade de cheiros que o cachorro não sentiria simplesmente por fazer uma caminhada ou talvez no quintal da sua casa. Então, a experiência é fenomenal pra eles. O segundo ponto é a questão do resfriamento. Assim como nós, seres humanos, os cachorros também suam. E no caso deles, o que faz diminuir a questão do calor corporal é a respiração mais acelerada. Com a língua, né? Assim faz, né? Eles respirando dessa forma faz com que eles diminuam, então, a temperatura do seu calor corporal, podemos dizer. Então, quando eles andam de carro, a sensação deve ser maravilhosa, principalmente porque eles se refrescam. Eles ficam com uma sensação técnica muito mais agradável. E como eu disse no início do vídeo, os cachorros não gostam disso. Eles amam isso. Mas deve-se tomar muito cuidado, porque o cachorro não tem muita noção das coisas. Ele pode se empolgar demais a ponto de se jogar pra fora do carro em movimento. Ó o perigo, hein? Então, na hora de fazer isso com o seu cachorrinho, não esquece de proteger bem ele, pra ele poder curtir uma viagem bem legal pela janela do carro.